Galera do canal, hoje vocês vão ver tudo sobre o dragão de Komodo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e características do dragão de Komodo Varanus, Komodensis, é um réptil pertencente a ordem escamástica, família Varanidae, o gênero Varanus. Tamanho e peso, o dragão de Komodo macho tem 3 metros de comprimento adulto e pesa de 79 a 91 quilos. Mordida, na captura da sua presa, o dragão de Komodo dá a sua mordida, que pode ser fraca, mas envolve veneno. Força bruta, dentes afiados é uma técnica de mordida que funciona como um abridor de latas. Velocidade, o dragão de Komodo corre aproximadamente 20 km por hora. A alimentação, os dragões de Komodo são uma espécie carnívora, que está no topo de sua cadeia alimentar. Eles apreciam principalmente carniça, mas também capturam presas, dentre elas estão veados, porcos selvagens, búfalos, cabras e dragões de Komodo jovens. Tipo de vida, a expectativa de vida do dragão de Komodo é de 50 anos. Habitat Há um conjunto de ilhas indonésias, que são o único local dos dragões de Komodo, são encontrados as ilhas de Komodo, daí o nome da espécie. Flores ricas e pardas, elas ocorrem em uma variedade de habitats, incluindo florestas e savanas. Existem apenas, em todo o mundo, 1.083 dragões de Komodo adultos no mundo. Eles estão em extinção. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo desses animais. Para eu continuar trazendo mais conteúdo desses animais lindos. Falou, tchau e fui galera do canal.